12 horas e 43 minutos, a nossa carga tributária é uma das mais altas do mundo. E o pior é que não dá para deixar de pagar um imposto porque não concordamos com a forma como o governo gasta. E como gasta? Uma pesquisa divulgada esta semana aponta que 90% dos brasileiros estão insatisfeitos com a má gestão de recursos. A pergunta é simples. Será que o dinheiro pago em impostos é bem utilizado pelo governo em benefícios para a população? A resposta é praticamente unânime. Certamente que não. Por que você acha isso? Porque eu dependo do transporte público, da saúde do Brasil. E convivendo com a atual situação, eu tenho certeza que não é bem usado. Não, de forma nenhuma. Ele não é revertido como deveria para a população. Eu acho que não. Que muitas das vezes a gente escuta sobre política e sobre as pessoas roubando dinheiro dos impostos. É, essas pessoas fazem parte dos 90% de brasileiros que acreditam que a qualidade dos serviços públicos no Brasil deveria ser melhor. A pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria ainda mostra que o descaso, principalmente com serviços públicos, saúde e segurança, geram essa insatisfação. Quando a população foi inquirida a responder se deveria aumentar tributos para poder aumentar a qualidade dos serviços públicos, era também claramente se posicionou contrária, porque a população reconhece que, dado o nível de arrecadação que o governo já tem hoje, ele deveria prestar serviços de uma qualidade muito maior do que a gente está recebendo no momento. O brasileiro precisa trabalhar até o dia 1º de junho só para pagar impostos. Sete em cada dez contribuintes concordam que a baixa qualidade dos serviços ocorre pela má gestão dos recursos. A pesquisa revelou também que mais de 80% dos brasileiros acreditam que o governo já arrecada muito e que os valores cobrados são elevados. 73% também se posicionaram contra o retorno da CPMF. Só um terço da população lembra o que era a CPMF, mas quando você explica que a CPMF é um outro imposto, a população é contra. É contra porque ela já considera que o que ela paga de tributo hoje já é mais do que o suficiente para o governo retornar com bons serviços. Então, a saída na questão do controle do déficit, por exemplo, pela população não é aumento de tributos, mas é redução do gasto, é melhorar a gestão, é reduzir a corrupção. É exatamente isso, né? Se a gente paga tanto de imposto, tem tanto dinheiro no nosso país e para onde que está aí nesse dinheiro? Renato, eu vou começar com uma frase, com um ditado que eu acho que você nunca ouviu, né? A voz do povo é a voz de Deus. Só é, porque pesquisa normalmente mostra a percepção da população, a percepção daquele público que responde à pesquisa. Nesse caso aí, na verdade, é muito mais do que a percepção, é uma constatação. É claro que o Estado brasileiro, em todas as suas esferas, União, Estados, Municípios, o Estado brasileiro arrecada muito. E o Estado brasileiro gasta mal, gasta muito mal. Fácil da gente ver isso. Saúde. Boa parte dessa grana toda que o Estado arrecada é para o sistema de saúde. Dá para a gente confiar no sistema público de saúde? A maioria da população gasta além dos impostos com plano de saúde. Educação. Dá para confiar? Nós temos, sim, algumas escolas de excelência no serviço público, mas, de forma geral, a média não dá para... Não dá. A pessoa ou a população acaba gastando dinheiro com escola particular. Segurança. Quem se sente seguro? Nas ruas ou até mesmo em casa? Agora, o pior de tudo é o seguinte, aquele sentimento que a população tem, sempre teve, e que agora está mais do que provado, que boa parte do que se arrecada, deste muito que se arrecada, acaba sendo desviado aí pelos caminhos da corrupção. E é isso que a população, olha, não engole de jeito nenhum, viu, Renata? É isso mesmo, pura verdade. E olha, o Brasil está se distensionando, é o que disse Michel Temer agora há pouco, ao se referir ao novo presidente da Câmara. Rodrigo Maia levou a melhor em votação ontem à noite. Ele mal sentou na cadeira e já teve uma quinta-feira agitada de muitos encontros. Nas mãos, uma agenda de pautas econômicas indispensáveis ao país. E agora a gente volta a conversar com a Isabel Mega. Isabel, não tem jeito que o Congresso Nacional vai entrar em recesso mesmo, votação agora só em agosto, mas como é que foi a manhã do presidente eleito da Câmara? Pois é, Renata, foi de muitas reuniões, viu, a começar por uma reunião com partidos aí, a exemplo do PSDB, ele se reuniu com o Aécio Neves e com o líder do PSDB na Câmara, o deputado Antônio Embaçaí, justamente porque o PSDB foi responsável aí por uma verdadeira campanha de apoio a Rodrigo Maia, encabeçou essa campanha pelos corredores da Câmara dos Deputados, juntamente, claro, com o DEM Partido de Rodrigo Maia e também com o PPS. Lembrando que ele teve muito apoio no plenário durante a votação dessa madrugada, foram 225 votos favoráveis à candidatura dele, contra 170 votos favoráveis à candidatura de Rogério Rosso do PSDB. Essa fala de Michel Temer foi justamente se referindo a um abraço que os dois candidatos mais votados deram logo depois de proclamado este resultado. Michel Temer disse, portanto, que o Brasil estaria se distensionando. Agora, a reunião mais importante do dia de Rodrigo Maia é justamente com o Michel Temer, eles marcaram um encontro para agora há pouco, ao meio-dia, portanto, já devem estar juntos. Michel Temer convocou esse encontro logo depois de proclamado o resultado, ainda na madrugada, portanto, expectativa total para essa agenda do novo presidente da Câmara. Inusitado foi o apoio também dos petistas à candidatura de Rodrigo Maia, depois que Marcelo Castro não passou para o segundo turno. É isso, Isabel, muito obrigada. Sérgio, chegou a ser uma surpresa essa eleição aí do Rodrigo Maia? Não, não pelo seguinte. É claro que até anteontem, ontem, no meio do dia, o Rosso ainda era considerado favorito. Mas uma coisa passou batido para muita gente, que no começo da semana houve um jantar, um encontro do presidente Michel Temer com o senador Aécio Neves, que é o presidente do PSDB. E eles, sim, acertaram o patrocínio da candidatura Rodrigo Maia. E aí a gente tem que lembrar de uma coisa que pouca gente também se lembra nesse momento. Tanto Temer como Aécio Neves já presidiram a Câmara dos Deputados. Quer dizer, são dois políticos que conhecem como poucos os atalhos do plenário, os humores do plenário e conhecem, então, como eu disse, os atalhos, os caminhos para construir uma candidatura vitoriosa. A candidatura Rosso era palatável ao governo, porque ele é do Centrão, que apoia o governo, mas ficaria uma certa ligação ainda com Eduardo Cunha. E Rodrigo Maia é o novo presidente, muito mais alinhado com o Planalto, sem esse tipo de amarra, Renata. Verdade. E agora é hora de Minha Brasília. Daniel Zucco levou a blogueira, modelo e atriz paulista, Geise Arruda, para dar uma voltinha pela capital federal. Há quanto tempo você não anda numa Brasília? Você já andou numa Brasília? Nunca. Eu nunca andei numa Brasília. Primeira vez comigo? Primeira vez, estou com medo de quebrar. Não vai quebrar não, né? Não, não quebra não. Cara, você apareceu com uma polêmica, com um problemão, né? Sim. Que foi o caso lá da faculdade, enfim. Como é que foi... Já tem inúmeras entrevistas, claro, você falando disso. Foi exclusivamente pelo vestido ou de repente... Porque na minha cabeça, às vezes, um grupinho tinha uma treta com você e aproveitou uma deixa para dar aquela zoada. Ou não? Foi do nada aquela catarse, aquela loucura. Então, pode ser que isso seja uma possibilidade. Realmente começou um grupo muito pequeno. Eu não sei se eles tinham alguma coisa contra mim, ou se isso é implicância mesmo. Que eu era a piriguete da faculdade. Eu usava roupas bem extravagantes, sempre gostei. De um tempo para cá, depois que eu virei blogueira, eu mudei meu guarda-roupa. Mas antes eu era piriguete, assumida. Então, acho que talvez por isso. Por gostar de chamar a atenção, naquele dia não deu certo. Mas você acha que, quando você fala que era piriguete, piriguete é só na roupa ou tinha algum tipo de atitude? Algum comportamento que incomodava as pessoas? Não, piriguete só no estilo. Eu nunca fiz nada para provocar ninguém. Eu só gostava de roupa curta. Parou de gostar, não? É, até então não é um crime. Acho que cada um usa o que quer. E o tamanho da roupa não interfere no caráter de ninguém. Você pensou voltar? Você estudava turismo naquela época, né? Todo mundo me pergunta isso. Estudava turismo. Eu sou formada em turismo, sabia? Ah, é? Eu escolhi turismo porque eu não sabia o que fazer. E meu pai falou, tem que fazer alguma coisa. E eu peguei o que eu achei que era mais legal. Mas você pensa algum dia em voltar? Não, eu vou fazer turismo para quê? Eu já faço turismo viajando. É isso e o Minha Brasília vai ao ar domingo, aqui na Tela da Band, a partir das 8 horas da manhã. E você vai ver a seguir, contagem regressiva, tudo pronto para o Miss DF 2016. Não sai daí, a gente volta já e eu espero você. E aí E aí